Good morning droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso morning drops de hoje. Eu trouxe para nós aqui a palavra eavesdropping. Eavesdropping significa espionagem, bisbilhotar, escutar a conversa dos outros, coisa feia de fazer. É, coisa muito feia, mas vamos aos exemplos. Those two girls behind you were there eavesdropping. Essas duas garotas aí atrás de você estão escutando essa conversa. This protects you from potential eavesdropping by malicious users. Então, isso te protege de potenciais espionagens de usuários maliciosos. Credo, gente. She went straight into military eavesdropping mode. Então, ela foi direto para o modo de espionagem militar. He was eavesdropping on our conversation. Então, ele estava escutando a nossa conversa. Percebam aqui que eavesdropped on, tá? He was eavesdropping on our conversation. Então, ele estava escutando on our conversation, a nossa conversa. He stood outside the door eavesdropping on their conversation. De novo, tá? Então, ele estava do lado de fora da porta, né? Escutando a conversa deles. Então, eavesdropped on, tá? Eu achei várias músicas que se chamam eavesdropping. Coisa feia. O povo está escutando a conversa dos outro horrores. Está espionando as pessoas. Coisa feia de se fazer. Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. E eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Um abraço! E eu vou deixar tudo aqui no final. E aí